Esses dias eu tive a notícia, todo mundo falando, o que aconteceu? Vocês viram a notícia que estava bombando? Que Marcelo Carioca estava desaparecido. Eu falei, sim, desde a década de 90. Nunca mais ouvi falar de Marcelinho Carioca. Aí os caras falaram, não, ele puta. Depois eu fui ver, caralho, o que aconteceu? Ele foi sequestrar, que papelão, né, cara? Não, aquilo que aconteceu foi um papelão, sério, tudo bem, ele é um craque. Mas aquilo foi um papelão tão grande, que o Cariani falou, meu craque não me fez passar tanta vergonha. Puta que pariu, né, cara? Daí ele apareceu todo machucado, cara. Porra, bateram tanto nele, que o marido da Ana Rickman falou, pega e leva aí. É desse jeito. Aí tem umas histórias meio mal contadas, não tá, cara? Que ele saiu, foi no show do Tiaguinho, quando o Tiaguinho soube que ele foi sequestrado, ele falou, Caraca, moleque! Tiaguinho, depois de um show de pagode do Tiaguinho, bebendo todo, você acorda no outro dia, se não tiver uma nota de cento, tem que comer de graça, você não concorda? Ele não deve lembrar do que aconteceu, né? Mas daí apareceu lá ele, do lado da mulher, né? E daí ele falou que ele saiu com a mulher casada, que a mulher era casada, e a mulher confirmou, mas ele estava com uma arma na cabeça, e por isso que ele falou. Mas quando eu vi a cara da mulher, eu falei, caralho! Só com uma arma na cabeça, para eu assumir que comia aquela mulher. Puta, mulher feia, mano! Nossa, não comia aquela mulher nem com o pau roubado, velho! É difícil de acreditar que esse cara foi sequestrado, né, cara? Porra, porque veja bem, ele é ídolo do Corinthians e carioca, ou seja, ele deve ser amigo dos principais, os principais suspeitos de sequestro são amigos dele, né? Porra, você tem ali uma raça, eu não sei, qual que era o apelido dele mesmo? Pé de anjo? Marcelinho do Carioca, ele é apelidado de pé de anjo, agora é pé do ouvido, velho! Ele era o pé de anjo e quase que ele virou a asa de anjo, o corpo, quase que ele virou o anjo, né? Esse cara ia matar o Marcelinho do Carioca, mas ele é um cara gênio da bola, a gente não pode falar, né? Porra, a gente não pode falar que ele não é um cara foda, né? Era um craque, né? Acho que ele gostava tanto de bola, que ele está virando a bola, inclusive, né? Puta! Ele está tão gordinho que se ele entrar na banheira, a água da pia sobe, né? Quando apareceu as imagens, eu só vi um gordinho, quem que é aquilo? Marcelinho do Carioca? Eu falei, caralho, o que que ele aconteceu? Porra, está fazendo reposição hormonal, né? Mas isso que eu admiro do futebol do Brasil, veja bem, cara, O jogador de futebol no Brasil, ele se aposenta, é diferente. Pega os gringos, um gringo, jogador de futebol, se aposenta, eles viram um puta comentarista, eles viram técnico de time, eles lideram o torcido, eles lideram o time, esse é o gringo, né? Pega os jogadores brasileiros aposentados, né, cara? Um vira comedor de travesco. Não, vira comedor de travesti, o outro vira falsificador de passaporte no Paraguai, cara. Quem consegue ser preso no Paraguai com um passaporte falso, cara? Aonde chega a criatividade desses caras, mano? Não, e chegaram para o Ronaldinho Gaúcho e falaram, dá o passaporte, ele entregou um whisky, né? Estava no Paraguai, acho que era isso que ele foi fazer lá, né? Porra, tem uns que nem se aposentam, jamais preso, né, cara? Esse jogador de futebol, o único jogador gringo que tentou ser meio vida louca foi o Maradona, morreu, né? Então eu dou valor para esses jogadores brasileiros, que são raiz mesmo, que é diferente, né, cara? Esses jogadores raiz, eles eram fodas, né? Ainda paga o pau para o Ronaldo que come travesti, né? Melhor que o Neymar que apanha de mulher, né, cara? Isso é Nutella, eu pago o pau para o Neymar? Claro que pago. Porra, o Neymar é um cara foda, né, cara? Esses dias o Cristiano Ronaldo quase foi preso, porque abraçou uma mulher lá, vocês viram? Na gringa, né? Não sei onde é que era, Dubai, não sei qual que era o lugar. Onde que era? No Egito? Emirados Árabes. Lá é uma ofensa, né? E o Neymar, casado na balada, foda-se, ninguém pega ele, né, cara? A mulher grávida e ele na balada, lembra? E o filho era dele mesmo. É porque na barriga, no ultrassom, diz que não estava chutando, a criança estava chutando e se jogando, gente.